Hã? Arrochando? Essa eu vou oferecer pro Rosmilo, cachaceiro rap profissional do Lago da Pega Antes que alguém lhe conte a verdade, eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer O que eu sentia por você na fase em que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz e feliz assim Você me toca, mas o que ele toca já não toca em mim Não conta as vezes que eu fui encontrar tudo e desistindo agora Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto Estou cansado de inventar desculpa que eu estou cansado Eu estou certo que nada dá certo conversando errado Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que mede o elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde desistir de tudo É fácil os planos, encontre outro amor e siga em frente Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final